E aí gente boa tarde que é o gaúcho mais uma vez fazendo um videozinho aqui direto centro de oxford agora são meio-dia aproximadamente aqui está bem movimentada é hoje é quarta-feira é um dia comum o movimento é sempre mais ou menos isso bastante pessoas andando a hoje talvez tenham um pouco mais de movimento porque as aulas começaram hoje né o pessoal tava de férias e hoje começou as aulas então tem um pouco mais de gente gente de todo lugar do mundo que você possa imaginar aqui você vai ver francês alemão italiano coreano japonês chinês brasileiro de tudo que é parte é então assim queria mostrar para vocês um pouco da cidade aqui tem uma loja da gap vamos dar uma olhadinha aqui ver se a gente descobre algum preço de alguma coisa vocês têm uma ideia de quão barato é a as mercadorias talvez eu não consiga filmar porque às vezes eles fazem restrições mas eu vou tentar aqui meio que na na camufla aqui são calças femininas que estão com preço de 59 libras mas elas estão com 30% na hora de pagar no caixa mas não tá com preço muito bom não tá um pouco cara na verdade na verdade a guerra é uma marca muito cara em qualquer lugar do mundo é eu já fui chamada atenção que eu não posso filmar aqui então tô saindo dessa loja aqui porque não pode filmar ali dentro mas vou ver se eu desculpe uma outra lojinha aqui para ter um preço para vocês terem uma ideia nós temos uma galeria aqui vamos dar uma olhada que tem interessante nessa galeria é agora nesse momento eu tô na minha hora de almoço eu estou trabalhando aqui na construção de um shopping center que está tendo aqui de repente depois eu dou uma passada para mostrar para vocês um pouco do shopping center é a previsão dele é para inaugurar agora em dezembro antes do natal vamos ver se a gente consegue fazer essa entrega vai ser uma grande obra para a cidade um shopping realmente muito grande e vai dar um belo incremento na no comércio aqui da cidade vamos ver aqui nós conseguimos alguma coisa de preço para as mulheres que gostam de brinco